Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, tá assistindo a gente nesse domingo? Hoje dia 5 de fevereiro de 2023. Olha, a gente preparou um programa especial pra você. Confere só. Vamos mostrar o dilema de quem planta horta nesta época de chuva. O que fazer para diminuir as perdas na produção, hein gente? Gente, animais resistentes e inteligentes. Os chamados moares não são todos iguais. Cada raça serve pra um tipo de trabalho no campo. Empresária comemora a colheita de batatas doces gigantes no quintal da casa dela. Gente, tem uma batata que chega a pesar 4 quilos. E ainda tem comida e música boa. Um gaúcho vai ensinar a fazer uma típica costela do sul do país, acompanhada de uma farofa de manga. O som fica por uma dupla lá de Mato Grosso. Eles são irmãos, Pedro Henrique e João Vítor. Aô, moda boa, hein gente? Já tá animado? Então vem com a gente. O Agro Record começa agora. Este tempo de muita chuva é complicado pra quem cultiva hortaliças. Isso porque a umidade aumenta a quantidade de fungos e pragas na planta. Mas um produtor de Anápolis garante que é possível diminuir os problemas que causam prejuízos. E ainda, gente, aumentar o lucro. O Léo Gonçalves foi lá conferir. O Manuel Vítor produz hortaliças na Chácara da Família. A área total é de 12 mil metros quadrados. O forte é a produção de folhagens. Couve, alface e brócolis ocupam a maior parte do terreno. Mas quando chega na época chuvosa, o horticultor precisa ficar mais atento. Para não ter grandes prejuízos por causa do excesso de umidade. Nessa área foram cultivados cerca de 1.500 pés de couve. A gente percebe que os canteiros estão limpos, bem cuidados. As plantas estão sadias. Nessa época chuvosa, o Manuel, é importante fazer o manejo correto. O que vocês fazem aqui pra manter as folhas sempre verdinhas? Olá. Nessa época chuvosa, a dificuldade muito grande por conta da questão climática. A gente tenta sempre fazer aquele manejo, deixando a horta sempre limpinha, fazendo os tratamentos com pulverizações, com os produtos certinhos. E na hora certa, conforme indica as bolas dos produtos. E isso traz pra gente uma segurança maior na hora da colheita. Chove bastante dias seguidos, traz bastante umidade pro solo. E isso acaba gerando fungos, bactérias, que acabam danificando a planta e atrapalhando o desenvolvimento. Quando começa a chover mais intensamente, os cuidados são redobrados então. Vocês tem que aplicar fungicida, já que os insetos, a quantidade de água, a umidade, ela tem que ser maior e acaba até podendo causar o apodrecimento das plantas. Nessa época o manejo muda totalmente. É um manejo mais pesado, mais intenso, onde a gente tem que ter um cuidado redobrado, pra gente não poder ter percas. As percas, elas sempre vão vir, mas a gente faz o manejo pra tentar diminui-las o máximo possível, pra gente conseguir ter uma rentabilidade no final da colheita. No verão, as temperaturas aumentam e, consequentemente, as chuvas também. Influenciando diretamente no manejo dos agricultores familiares, que cultivam principalmente as folhagens. Mas o tomate também é exigente e não gosta do excesso de chuva. Por isso, é mais difícil cultivar nessa época do ano. Existem opções, como o uso de lonas em canteiros ou produzir em estufa. Traz uma segurança bem maior pro produtor, né, que é o cultivo coberto, onde a gente elimina ali o risco, o contato diretamente com as chuvas. Porém, é um investimento caro, né, que não é todo produtor que tem a condição, mas pra aquele produtor que tem a condição, com certeza é uma segurança muito maior pro cultivo. Aqui na chácara do Manuel, as mudas ficam em estufas. Isso é pra ter mais garantia de que vão vingar e crescer com um padrão de qualidade exigido pelo mercado. A gente vê as mudinhas de alface, cebolinha e de alho poró bem verdinhas. Ah, por causa da cobertura de um plástico transparente, aqui dentro é mais quente. E por isso é preciso molhar bem as folhagens. A gente percebe que elas já estão com o tamanho ideal e já podem ser transplantadas para o solo. Mas até na hora de fazer o transplante, o horticultor tem que ter atenção, por exemplo, com espaçamento, né? Exatamente. O espaçamento ajuda a gente a ter uma prevenção, né? A gente dando o espaçamento correto para a planta vai diminuir o abafamento, vai circular melhor o oxigênio e a planta vai conseguir se sobressair melhor, né? Se a gente colocar a planta muito perto, ela vai abafar, vai gerar umidade, vai trazer fungos e bactérias. Então, o primeiro processo que a gente deve levar em consideração é o espaçamento entre plantas uma da outra. Isso significa que não é bom deixar as plantas encostarem as folhas? Exatamente. O espaçamento é exatamente para isso, para o oxigênio circular melhor entre elas, porque a planta precisa do oxigênio para poder absorver. Isso também evita o surgimento de pragas e insetos? Com certeza. Ajuda muito. Até mesmo na hora de fazer as pulverizações e tratamentos. A planta, tendo com o espaçamento ideal, o produto consegue atingir locais onde se estivessem próximas, não iria. Especialistas também dão dicas para cultivar no período chuvoso. Faça um bom preparo do solo, é um bom planejamento aí na produção e planos de ações eficientes, né? Para a produção nesse período de chuva, que esse produtor principalmente, que tem um prejuízo maior em relação à questão de doenças, é principalmente o que faz o plantio encanteiro, né? Uma outra alternativa é um bom preparo do solo, é você parcelar a adubação, você faz a adubação principal ali e depois faz a adubação de cobertura. Você pode também estar elevando esses canteiros, né? Ou amontoar a terra ali para que tenha uma boa drenagem e com isso diminuir a quantidade de água no solo. Porque nada mais é do que, eu tenho uma menor luminosidade, né? Então, você tem menos luz oferecendo para a planta. Se ela está desnutrida, ela vai ter, com menos luz, um desenvolvimento maior. E, consequentemente, você vai ter plantas muito próximas ali, o que, por estar um período muito úmido, acarreta a questão de doenças nas hortaliças. Para evitar solos muito encharcados, né? Então, o ideal é ter um solo bem drenado, que absorva a água, que não seja um local onde acumule uma grande quantidade de água, que também, como gera uma maior umidade para o solo, possibilita aí o maior número de doenças na área. Então, algumas dicas que a gente dá para o produtor, para que ele consiga manter a sua produção ao longo desse período de chuva, de intensa e chuva e diminuir, assim, os prejuízos que ele possa ter na sua área de produção. Claro que esse impacto nas hortaliças vai impactar a gente também como consumidor, porque está muito caro e você não encontra qualquer hortaliça, né? Você procura, por exemplo, a rúcula, está muito escassa. Você quase não encontra ela e, quando encontra, o preço é lá nas alturas. Então, realmente, toda dica é bem-vinda e, claro, que gera um custo também, né, gente? Colocar, fechar todo ali uma plantação gera um custo para esse agricultor, mas, às vezes, vale a pena. Teve um agricultor que me disse que valia muito a pena fechar, apesar do custo alto. A chuva é sempre bem-vinda, a gente sabe disso, mas, quando em excesso, alguns produtores sofrem com perdas, como terras encharcadas. E será que esse volume de chuva que vimos em janeiro vai se repetir agora, em fevereiro, gente? Porque choveu demais, né? Por isso, a gente vai conversar com o André Amorim, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás, para saber o que podemos esperar, André, para fevereiro, porque janeiro teve muita água. Seja bem-vindo. Agradeço sempre a atenção, né, que sempre trazendo informação para o nosso amigo produtor rural, Realmente, muitos produtores estão reclamando. Já começamos a colheita da soja e, infelizmente, o produtor tem que aproveitar as janelas de tempo. O que é janela? Hoje de manhã, está fazendo sol, dá para entrar com a máquina? Sim, ele entra com a máquina e faz, porque essa semana mesmo nós teremos aí chuvas, e chuvas mais volumosas, mas muito irregular. Então, o produtor vai ter que estar de olho no tempo, aproveitando a oportunidade para continuar a sua colheita, e também aproveitando já para começar a fazer o plantio, sabendo que vai dar um probleminha aí, logo na segunda safra, por conta do atraso. Isso que você falou é super interessante, eu queria te perguntar justamente isso, né? Quando que esse produtor pode colher essa semana? Amanhã, segunda, terça, quarta? Qual seria o melhor dia? Porque na semana passada, no começo, choveu demais, mas quando entrou ali para o meio da semana, quarta e quinta, fez muito sol. E é aí que o produtor tem que aproveitar? É aí que o produtor tem que aproveitar, Nara. Então, amigo produtor, fique atento às janelas do tempo. Costumeiramente, na parte da manhã, teremos algumas janelas melhores. E o período da tarde, chuvas mais volumosas. Então, para que o equipamento não atole, não tenha aquele problema todo ali, realmente tem que aproveitar o período, os intervalos. Então, você vai ter janelas durante o dia que vai dar para tocar aí a produção. Lembrando que as chuvas vão voltar aí para essa semana e vem com muito volume. Mas rapidinho, dá para chutar um dia bom para colher nessa semana? Segunda-feira. Segunda? Amanhã, gente, aproveita aí. Segunda-feira, porque depois vai ter. Só que, assim, a chuva vai estar muito irregular. Então, assim, em alguns momentos, já está aí, está muito bom para colher. Uma parte da tarde, outro município na parte da manhã. Então, ele vai ter que estar driblando aí as condições do tempo. Vamos falar desses volumes de água, então? Porque o André preparou para a gente, né? Inclusive, para os próximos 15 dias, nos municípios aqui do estado. O que a gente pode esperar? Então, aqui demonstrando alguns principais municípios mineiros. Séris, Cristalina, Goiânia, Formosa, Catalão, Aragarça, Pamiri, Pirinópolis. Posse, Goiás, né? Então, o que nós podemos observar? Vários municípios, pelo menos para os próximos 15 dias, nós teremos aí volumes, bons volumes. Principalmente cristalina. O esperado para o mês, 206 milímetros. Em 15 dias, nós podemos ter 200 milímetros. Então, fevereiro, se prepare, está prometendo bastante chuva. Falando um pouquinho, né? Você já havia comentado na era do mês de janeiro. Nós tivemos bons volumes. Aragarças, Catalão, Goiânia. Então, a grande maioria dos municípios, menos, abre aspas aí, já está aí que ficou muito próximo da climatologia. O pessoal de Jataí tem reclamado que na hora de plantar, perdeu tempo. Em dezembro, ainda estava jogando semente. Esse mapa para mostrar para o pessoal que nós teremos chuvas em várias regiões, especialmente o centro-oeste vai estar com bastante chuva. E para quem está no Rio Grande do Sul, pouca chuva. E aqui é a cidade. O nosso mapa de anomalia. Esse mapa é interessante, que nós fazemos previsão com esse mapa, pessoal, para a agricultura, para a crise hídrica, para vislumbrar o que vai acontecer. Até para a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Então, assim, cada um extrai uma informação de ação. Então, para o produtor rural, Jataí, Rio Verde, o centro, o sudoeste e sul, né, Goiano, teremos chuvas intercaladas. Mas as chuvas vão ficar concentradas na parte central e centro-norte e em torno de Brasília. Cristalina também está na rota das chuvas. Então, se prepare aí que nós teremos bastante água. Tá certo, André. Muito obrigada. Vamos preparar, aguardar chuva, capa. E você, produtor, fica de olho amanhã, né? Segunda-feira. Vamos, é, vamos começar cedinho. Ó, cinco e meia da manhã, máquina no campo. Tá certo, obrigada. Eu te agradeço. E uma empresária se surpreendeu na hora de colher a batata doce no quintal da casa dela. Gente, teve uma batata, olha o tamanho dessa batata, quatro quilos. Quem foi lá conferir realmente se ela pesava isso tudo foi o Fred Silveira. Dona Maria mostra o local de onde ela tirou as batatas doces gigantes. A empresária tem no quintal de casa um verdadeiro pomar. Aqui tem pé de maracujá, pinha, cajazinho, feijão, cana de açúcar e até pé de abóbora. Eu comecei a plantar, né? E ainda quero plantar mais planta, né? Às vezes o tempo é pouco e tudo que planta dá. Dona Maria, que é mais conhecida no bairro como irmã da ferragista, mostrou uma das batatas doces gigantes que ela colheu no último final de semana. Segundo ela, só foi possível descobrir o tamanho do legume porque ela mandou o marido arrancar as batatas, pois acreditava que elas não iam vingar. Plantei ali, foi enramando, enramando aí, eu falei, ah, só tem rama aí. Falei para o meu esposo, arranca porque não vai ter nada aí. De repente ele arrancando, foi pegando as batatas, eu não acreditei, cada batatona enorme. Esse vídeo mostra o momento que a Dona Maria foi surpreendida ao colher as batatas doces. Uma batata doce normal pesa em média pouco mais de 200 gramas. Quando grande, algumas chegam a beirar 900 gramas, mas as da Dona Maria chegaram perto dos 4 quilos. Algumas passam disso. O plantio rendeu tanta batata que a irmã da ferragista teve que sair dando batata para todo mundo. E mesmo assim, ainda sobraram muitas batatas doces. Queridinha dos apaixonados por atividades físicas, a batata doce é um alimento rico em vitaminas e em carboidratos inteligentes, que faz muito bem à saúde. A quantidade de glicose, açúcar, que existe no alimento, ela é baixa. Comparada a outras raízes ou outros tipos de carboidrato, como arroz branco, a batata inglesa, que é a batatinha, a mandioca e etc. E o que não falta é a opção de preparo desse prato, que pode ser feito de várias formas. Pode ser ela em rodela assada, pode também colocar a batata doce na airfryer. Só uma atenção, porque quando a gente coloca ela na airfryer e faz aqueles chips de batata doce, né? A gente não tem adição de óleo, que é fantástico, só que a gente diminui a quantidade de água do alimento. Quando você diminui a quantidade de água do alimento, ele tem uma concentração maior de açúcar. Maria é a dona de uma ferragista no bairro São Francisco I, em Senador Canedo. Ela diz que o segredo das batatas doces gigantes é a fé e um bom adubo. Tudo que a gente planta e confiando em Deus, dá tudo certo. E o adubo também, né? Que ajudou ela a ficar bem. Que adubo é esse, mulher? Me conta. Adubo foi cana, cortei a cana e coloquei lá e a cana foi virando um adubo maravilhoso. Lorena é filha da dona Maria. Ela conta que cresceu vendo a mãe e o pai plantando de tudo um pouco. Aqui a gente já chupou a cerola desse lote, tem pinha aqui que está amadurecendo também, essas batatas agora que a gente vai comer também e a cana. Então tudo que meu pai planta e a minha mãe coloca a mão tem dado certo e a gente quer levar isso para a vida. A empresária diz ainda que agora que viu que o terreno dela é bom para tudo que planta, vai plantar mais batatas no mesmo lugar das outras. Eu vou plantar outra raminha, né? Batata. Agora pronto, agora gostou. Agora vai ser batata. É só batata. Agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. No próximo sábado, dia 11 de março, Senar Goiás e parceiros realizam o Staragro Innovation. O Pedro Camilo, que é diretor de TI do sistema FAEG, Senar e FAG, veio aqui explicar para a gente um pouquinho mais desse evento e a importância dele para o agro goiano. Pedro, seja bem-vindo. Conta mais para a gente. Obrigado. Bem, o Staragro Innovation é o pontapé inicial de uma rota de inovação que o Senar Goiás preparou em 2023. O nosso objetivo principal é conectar os diversos atores do ecossistema de inovação, sendo ele empresas parceiras, instituições representativas, empreendedores, produtores rurais e também as agtechs, as startups voltadas para o agronegócio. E baseado em uma pesquisa recentemente realizada pela Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, que demonstra que quase 80% dos produtores rurais utilizam ao menos uma tecnologia em sua propriedade, nós percebemos a importância de nós formarmos novas lideranças para que nós possamos facilitar ainda mais a conexão dessas soluções com o nosso público-alvo, o produtor rural. Então, nesse dia, nós fomentaremos principalmente, o pilar principal, a preparação dessas pessoas para que essa conexão aconteça. Isso, Pedro. E qual que é toda a programação? Você pode adiantar um pouco para a gente? Claro. A programação, ela foi focada principalmente em casos de sucesso, onde nós estaremos trazendo principalmente palestrantes de renome, inclusive nacional, para que ele possa compartilhar experiência no desenvolvimento de processos de inovação. Nesse dia, nós também faremos o lançamento de um programa especial de bioinsumos, criado em parceria com a Embrapa Arroz e Feijão, e também o caso de sucesso de uma produtora rural que conseguiu implementar em sua propriedade essa tecnologia de bioinsumos, ou seja, mostrando na prática como é aplicar a tecnologia no campo. Agora, Pedro, o evento acontece no Shopping Passeio das Águas, viu, gente? E tem vagas abertas para o público. Como que faz para se inscrever? Perfeito, Nayara. Mais um evento em parceria com o Shopping Passeio das Águas, que nós esperamos, mais uma vez, colocar ali para a população a oportunidade do que o campo pode oferecer. Temos, sim, algumas vagas disponíveis, poucas vagas, mas ainda nós temos vagas disponíveis. E quem quiser participar, basta se inscrever no nosso site, campoleb.sistemafaeg.com.br. Neste evento, especialmente, nós faremos a ação dentro de uma sala de cinema, para que o nosso público possa ali se sentir à vontade em participar e absorver o máximo possível de informação nesse dia que nós preparamos tão especialmente para o nosso público. Ai, que legal. Parabéns, mais uma vez, por proporcionar tudo isso, até mesmo para as pessoas que ainda não são do agro, mas podem ser, né? É só participar, viu, gente, que o Pedro disse que as vagas são limitadas. Informações aí na sua tela. Obrigada, mais uma vez, viu. Eu agradeço, Nayara. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Daqui a pouco vamos mostrar as habilidades dos moares. Cada raça serve para um tipo de trabalho no campo. E, gente, você sabe o que tem ainda, né? A nossa receitinha do domingo com muita moda de viola. Olha aí, costelão gaúcho e o som. O som é desses irmãos que cantam bem demais. Pedro Henrique e João Vitor. Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Estamos de volta com o AgroRecord deste domingo Agradecendo a sua companhia, você que está aí em casa, no sítio, na fazenda Onde você estiver, até mesmo trabalhando, né, gente? Tem muita gente que trabalha no domingo conferindo a gente. Obrigada, ó. Lembrando que você pode participar com a gente sempre. Telefone está aí na sua tela, manda mensagem. Tem algum problema com alguma plantação, algum animal que você tem na chácara, na fazenda? Manda aqui que a gente corre atrás de uma resposta pra você, viu? O importante é você participar. Fez uma das nossas receitas? Manda foto também que eu quero compartilhar depois da receita, tá? Lembrando que hoje tem uma receita, hum, de dar água na boca, costela gaúcha, gente. Daqui a pouco. Vamos falar agora de oportunidades, os cursos oferecidos pelo Senar. Começamos, então, com o curso de segurança na operação de empilhadeira, que acontece entre os dias 9 a 11 de fevereiro. Pra mais informações, basta ir até o Sindicato Rural de Anicuns. Tem mais curso, dessa vez em Goiatuba. O curso oferecido é o de operação e manutenção de pá carregadeira. Vai de 9 a 11 também de fevereiro. Informações no Sindicato Rural da cidade. Tem também o curso de operação de tratores e regulagem de implementos. Esse é em Catalão, entre os dias 16 a 18 de fevereiro. Inscrições no Sindicato Rural de Catalão. Corre lá e agarra uma dessas oportunidades. Lembrando que tem mais cursos no site do Senar. Me diz uma coisa, você sabe diferenciar mula nacional de uma mula pinga? Conhece? São parecidas, mas tem habilidades diferentes. Esses animais têm características bem resistentes, mas será que servem para a lida no campo, gente, hein? Isso a gente vai entender melhor e conhecer essas duas raças na reportagem do Léo Gonçalves. O Fernando é criador de Muares há cerca de 8 anos. Mas a decisão não foi tomada de uma hora pra outra, não. Ele teve uma influência muito importante para tomar essa decisão. Desde a época do meu pai, né, que criava pra fazer tropa pra serviço na fazenda. Na década de 70, 80, usava muito transportar gado tocado na estrada, lote mil, mil e duzentos boi. Usava os comissários, né? Hoje eu já tô competindo, já tem mulas de competição, já tem jumentas boas, já vendo as ininos também. E tamo aí participando já com animais só da minha produção, já não tem animais mais de outros criatórios. Atualmente ele tem dezenas de Muares e jumentos. Como em equinos, Muares também tem raças, como pega e nacional, manga larga paulista, marchador, campolina e quarto de milha. Essa é uma mula de 4 anos e meio, ela é a segunda vez que ela já vem participar aqui. O ano passado ela já foi premiada, muito nova. Ela vai pra nacional também esse ano lá em Brasília. Filha de uma égua que eu comprei no Rio de Janeiro, uma égua marcha picada pura. É uma mula de marcha picada, de temperamento muito bom, muito feminino, uma mula muito expressiva da raça pega. E tem animais também da raça nacional que são bons também, a gente gosta muito. São usados mais pra outras modalidades, que é o laço, timpene. Antigamente a gente encontrava no campo mais mulas e burros pequenos, ou jumentos de pasto, sem definição de raça. Agora a realidade é outra. O melhoramento genético está presente nos Muares. Isso é notado ao observar os animais hoje em dia. Veja só o tamanho dessa mula. E as características são notadas principalmente na cabeça e nas orelhas. Um exemplo é a gaivota da Camapuã. Essa mula pega tem 4 anos e meio. É mais delicada e é a top de linha da fazenda. O Fernando explica a morfologia dela. Dentro da raça pega, se observa bem a orelha, comprimento de chanfro, sernelha, faixa crucial. São essas características. A gente faz assim com o chapéu, as orelhas são bem destacadas, né? Elas cruzam, né? No nacional já é uma orelha mais aberta, né? Ela não chega a fechar assim. Já essa mula é a relíquia da Camapuã, um animal da raça nacional. Tem destreza para participar de competições. É uma mula que tem mais facilidade para provas como o do laço em dupla. Então, a raça nacional é uma raça muito dócil também, usada para a prova de marcha também e bastante usada para serviço e para provas funcionais, de timpene, de timroping e etc. Uma raça que as mulas têm bastante facilidade para aprender, têm bastante agilidade. Agora falando comercialmente, a gente sabe que o valor aí diferencia bastante, mas o valor para um agropecuarista comprar? Para as provas funcionais, mula em torno de 20, de 20 a 30 mil reais. Enquanto mula de prova de marcha, são bastante valorizadas. São mulas aí que passam de 100 mil reais. E não é que na festa encontramos uma pessoa que trabalha com a toca de boiada? Nos anos 80, 90, a gente vê muito aí no interiorzão de Goiás, do Brasil, aquelas comitivas tocando o gado pelas estradas afora. E não é que nós encontramos um comissário, aquele responsável pelo gado em que é tocado? É o Ramon. Há mais de 45 anos ele trabalha com isso. Ramon, agora me fala uma coisa. Você, além de comissário, você é adomador. Qual que é o melhor animal para trabalhar na linha boiadeira e tocando rebanho nessas comitivas? Na verdade, nós usamos o cavalo e o muar. O cavalo é mais de velocidade e o muar é mais de resistência. E aí tem certos companheiros que preferem o muar por conta da resistência. Não é que o cavalo é ruim, todos os dois têm a qualidade. Mas para a fazenda, no dia a dia, o muar aguenta mais. E para ter muares e asminos, conhecidos também por jumentos, primeiro é preciso gostar e ter dedicação para criar. Ah, e uma informação é muito importante. Esse animal é rústico e gosta mesmo é de capim. Agora, quando você quer trazer para uma exposição, aí lógico que você faz um preparo melhor e tal, mas ele é feito para comer capim mesmo, sabe? Ele não é exigente. Não é igual o cavalo. O cavalo é mais sensível. Viu, né? Que é um animal com manejo fácil, mais barato que o cavalo. E é lindo, né, gente? Eu, particularmente, acho lindo e quando tem um encontro de muladeiros, que a gente já mostrou muito aqui, realmente é tradição, é a gente preservar a nossa cultura. Parabéns aí, os criadores de mulares. Mais um intervalinho aqui do Agro Record não vai sair daí, viu? Porque daqui a pouco, tem a sua participação, nós vamos responder a dúvida sobre cana-de-açúcar. O que será que causa essa espuma aí no pé da cana, hein, gente? E ainda aquela receitinha, dessa vez uma costela típica da região do sul do país, ensinada por ninguém mais, ninguém menos que um gauchão. E claro que tem música boa, né? São os meninos Pedro Henrique e João Vitor. Fui aprisionado nesta cela fria De volta com o Agro Record, vamos ao mercado agropecuário, olhar então como que está. Começando pela rouba do boi gordo, vamos ver a cotação aqui do preço médio. Em Goiânia está sendo cotada R$ 251,50, em Jatai R$ 245,00, variação da semana no estado negativa, 1,6%. Chegou a hora da soja, a saca de 60 quilos está sendo cotada em Porá a R$ 156,25, caçú R$ 156,00, variação da semana negativa também, 1,3%. Chegou a hora do milho, vamos dar uma olhadinha então no milho, preço médio semanal da saca de 60 quilos. A saca está sendo cotada em Catalão a R$ 71,00, em Diário a R$ 72,00. Não teve variação do milho aqui no estado. Agora é a hora que eu mais gosto, viu, do Agro Record, porque tem a sua participação no nosso quadro Agro Responde. E a dúvida de hoje é sobre cana-de-açúcar. É o Mione Pereira Bessa da Silva, de senador Canedo, e mandou pra gente essas fotos aqui, mostrando uma espuma nos pés da planta. Olha só, bem aqui no pé da planta, né? É o Mione que quer saber o que é e como pode ser combatido. Claro que nós fomos atrás de uma resposta pra você. Quem vai falar é o Luiz Berkó, que é instrutor do Senar Goiás e que vai responder agora. Luiz? Na verdade, essas espumas vão aparecer juntamente com uma praga. Uma praga muito conhecida em cana-de-açúcar e também em pastagens. A gente chama de cigarrinha, a famosa cigarrinha das raízes em cana-de-açúcar. E essa cigarrinha realmente provoca um dano até severo na cana, porque ela vai sugar a seiva da cana. Então a gente recomenda realmente que se faça o controle dessa cigarrinha. De preferência, após os primeiros 30 dias do início das chuvas, né? Esse controle pode ser feito de três formas. A gente até chama de um manejo integrado de praga, né? Só pode controlar ela, primeiro, fazendo um controle cultural. O que seria isso? Retirar aquela palhada da cana-de-açúcar que, porventura, esteja no pé da cana. Em seguida, você pode também fazer a aplicação de um fungo, tá? Esse fungo, né? Ele é um fungo de solo. É o Metarrhysium anisopliae. Também pode aplicar. É um produto biológico, ele não tem contraindicação. E um terceiro ponto pode fazer também seria um controle, né? Um controle químico, né? Que o controle químico, logicamente, tem que tomar um cuidado maior, né? Tem alguns produtos à base de etiprole ou aldicarb, que podem ser utilizados, tá? São esses dois princípios ativos. Mas lembrando que, se é utilizar um produto químico, tem que observar o receituário agronômico. Só comprar mediante receituário agronômico e aplicar esse produto com todo o cuidado possível aí para não trazer nenhum dano ao meio ambiente. Luiz, obrigada, viu, pelas suas informações. A gente espera ter te ajudado. Manda depois o feedback e você também tem algum problema, tem dúvida, só quer conversar, compartilhar foto com a gente, manda sua mensagem. Telefone, ó, tá aí na sua tela. Sua participação é muito importante para a gente. Esse foi o quadro Agro Responde. Gente, é hora de música e comida boa aqui no seu domingo. Nós fomos conhecer uma dupla formada por irmãos que vieram de Mato Grosso para tentar o sucesso aqui em Goiás, que é o Polo Sertaneja, né? E um gaúcho que vai ensinar a fazer uma típica costela, que é tradição no sul do país. E eu vou te falar, ela é acompanhada de uma farofa de manga que, hum, essa realmente estava, ó. Aprende aí, depois me conta. Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Fui dando porrada, quebrando tudo, te embaixando, ele defendendo o povo que tá... Oh, moda boa! Deixa eu interromper essa moda que tá boa demais. Que talento, né, gente? Não é gostoso de ouvir uma moda dessa? E cantada por dois jovens. São irmãos, Pedro Henrique e João Vitor. Tudo bem, meninas? Tudo bom, tudo certo, cara. Uma honra estar aqui gravando com vocês. Uma honra nossa. Jovens e irmã que gosta de moda de viola. Como que é isso? Ah, tem que gostar, né? Nossa família foi criada assim. Tem que gostar, né, rapaz? No churrasco não pode faltar um modão de viola, não pode faltar viola, não pode faltar música antiga, raiz, né? Que é o que a gente gosta de cantar. E também não deixa de cantar as músicas novas, né? Que a gente vai lançar ainda. Depois a gente vai falar sobre isso aí. Tá, a gente vai falar mais sobre a música de trabalho. Ah, as músicas de trabalho dos meninos. E um pouquinho desse repertório que eles mais cantam nos shows e também na roda de amigos, né, gente? Eu vou apresentar ao longo dessa matéria a vocês esse talento que são dois irmãos, são de Mato Grosso, mas já estão virando Goiânia, é isso mesmo? Ah, a gente tá virando Goiânia aos poucos, né? Faz uns dias que a gente tá aqui em Goiânia. Vai fazer o quê? Uns seis meses? Acho que é. Vai fazer uns seis meses que a gente tá aqui em Goiânia, a gente era no Mato Grosso. Agora estamos se acostumando, cara, mas o povo Goiânia é gente boa pra caramba, cara. Todo mundo é dozinho. Demais, sejam bem-vindos, viu? Obrigado. Agora, conta um pouquinho dessas vocês. Vocês são novos demais, gente. Olha a carinha desses meninos. Tem uma ruga, não tem nada, mas é um roxinho limpo desse, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 15. Eu fiz 19 agora, né, rapaz? Fiz 19. Mas a galera não acha que eu tenho por causa da barba, né? O povo fala que não tem barba. Vai fazer o quê? Então, novinhas, e como que começou tudo isso? Como que vocês se descobriram? Até porque Mato Grosso é aqui do lado, também é um celeiro da música sertaneja. O pessoal gosta do sertanejo lá. Como que vocês se descobriram? Cantores gostavam de tocar, de cantar. De onde que veio esse talento? Cara, veio da família, né? Veio da família, porque a família toda, a gente canta, a família da mãe, então, inclusive, todo mundo é ligado com a música e eu acho que a gente foi crescendo nesse meio, foi crescendo ouvindo música antiga, foi crescendo ouvindo eles cantarem, então a gente foi pegando jeito, foi pegando aos poucos e foi começando a cantar. Desde que a gente nasceu, a gente foi criado, né? Foi criado. Em roda de viola, escutando sertanejo. Então, a gente se apaixona pela música. É isso aí mesmo. Você viu o seu irmão primeiro, né? Foi, foi ele. Eu comecei a cantar, participei de alguns programas, e depois quando eu voltei, o João começou a fazer a segunda voz, do nada, eu tava lá cantando a música, daí do nada ele começou a fazer a segunda voz pra mim. Formou uma dupla. E aí, rapaz? Foi demais. E vocês se dão bem ou brigam nas estradas? Não, a gente se dá bem pra caramba. A gente dá bem demais. Só que assim, o João... Não, briga sentindo que isso é ensaiado. Não, não, não. Todo irmão tem mais discussãozinha, né? Mas a gente gosta de mais um do outro. É que o João de vez em quando é meio teimoso, né? Daí dois teimosos não dá. Daí às vezes dá umas brinquinhas mais fáceis. Agora, gente, vamos um pouquinho mais de música sertaneja do que vocês gostam de cantar. Canta mais uma aí pra gente. Vamos, vamos. Aqui, ó. Vamos cantar aqui, você começou a fazer a segunda voz? E aí, perfora isso. Vai lá. Quando há muitos anos Fui aprisionado Nesta cela fria No segundo andar Da penitenciária Lá na rua eu via Quando o jardineiro Plantava um IP E ao correr dos dias Ele foi crescendo E ganhando vida Enquanto eu sofria Meu IP florido Junto à minha cela Hoje tem altura Ver minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Gente, cantam demais Sabe que eu gosto muito dessa música, né? Não tenho esse talento de vocês Mas às vezes arrisco lá no chuveiro Só pra me ouvir Porque se o vizinho ouvir Capaz que pede Pra expulsar do prédio Agora, deixa eu perguntar pra vocês Vocês gostam de comer muita carne? Vocês gostam de comer? Mas tá louco Eu gosto muito Como todo dia, cara Vocês são magrinhas? Não, é Eu sou um pouquinho mais cheio Mas o João é magricelão demais Mas eu como do mesmo jeito Como demais Carne, é por causa que a gente também O pai e a mãe são tudo gaúcho, né? Galera, tudo aí gaúcho A gente come carne São gaúchos? Poxa Meu pai O pai do meu pai e meu avô Era gaúcho raiz mesmo É, mas a nossa família inteira É de Santa Catarina, né? É, pertinho do Rio Grande do Sul Então todo mundo tem o costume De comer churrasco É, cara Então tá todo mundo Bom demais, gente Sabe por quê? Porque, claro Quando tem moda boa Tem receita boa também, gente Olha só Os meninos que são de família gaúcha E hoje a nossa receita É lá do Rio Grande É que eu vim lá do interior E a mais malandra da cidade Me enganou Foi pra minha cama Fez de tudo Deu a vida E já tem 15 dias Que eu ligo Ela desliga Os colorados que me desculpem Mas o gaúcho de hoje É gremista É aquele gaúcho raiz Com chimarrão na mão E quando pergunto Qual que é o seu nome? Gaúcho, né? Gaúcho, com certeza, né? Com certeza tem que ser gaúcho Porque hoje O Sírio, com certeza É lá no... Segundo nome Mas aqui em Goiânia É gaúcho Com muito orgulho, né? Que legal É o Sírio Sírio que vai ensinar a gente A fazer uma costela Tipicamente gaúcho Aquela que derrete É isso mesmo? Olha, com certeza Essa costela Ela não derrete Ela é suculenta Ela... Você não precisa nem de faca Pra cortar ela Gente, já salivei aqui Porque eu gosto de comer Ah, não Então você chegou no lugar certo, né? Eu não... Eu vou falar uma coisa É um dos melhores lugares Pra você vir com a sua família Degustar daquela costela Super macia E olha Hoje o gaúcho Ele vai ensinar pra gente Até o segredo dele Olha só que responsabilidade Obrigada, viu? De nada Com certeza Você vai aprender A fazer uma costela Na sua casa Na sua casa E de todo o pessoal Que tá nos olhando Primeiro de tudo, gaúcho Pros inexperientes Que vão fazer Tipo eu Quero fazer essas costelas Lá em casa Quero dar uma impressionada Meus amigos Quem sabe convidar Os colegas de trabalho Chefe, né? Deixa eu te perguntar Na hora de escolher A carne certa A costela Falar, olha Essa daqui é a boa Tem também esse segredo? Tem, tem Você tem que pegar uma costela Que é uma costela alta Uma costela com um pouco de gordura E a costela não pode ser muito magra Senão ela vai acabar ficando rígida Porque é pura carne E a costela que tiver a camada de gordura Ela vai ficar macia E vai se hidratar Tem ela aqui? Tem Aqui mais ou menos Tem Esse é um exemplo Tem quantos quilos? Olha aqui Essa costela aqui Ela pesa Um quilo e meio A dois quilos É a costela que eu sirvo Aos meus clientes aqui E serve quantas pessoas? Olha Ela deve servir Hoje umas sete pessoas Em casa pode ser uma menorzinha? Pode, pode Você chega e pede Para o açougueiro Ou no frigorífico Você comprar Para eles cortarem elas Com paração Um palmo Um palmo Um palmo Ela vai dar um quilo 800 gramas Um quilo É a costela Essencial Para você fazer Para sua família Então vamos lá Para o preparo Porque não é só pegar a costela E tacar no forno Não, gente Tem todo um cuidado Um preparo antes E os segredinhos Que o Gaúcho Vai ensinar agora Você vai abrir Um papel alumínio Com a parte Fosca para baixo Com certeza Que é a parte Que vai esquentar Você vai pegar Um sal Granulado Esse é diferente Parece que tem um temperinho Tem um temperinho Que é um colorau É um colorau Páprica É, porque é para dar Um tempero diferente Na carne E você vai fazer o quê? Você vai pegar Vai puxar a costela Vai jogar um pouquinho De sal Assim Assim Aí você vai fazer isso aqui Vai puxar ela Vai selar ela Selar ela E Colocar Na churrasqueira Na sua casa Você pega ela Coloca ela Para a sala Para as sete horas da manhã Sete horas da manhã Você enrola o papel alumínio E coloca no fogo alto Ou tanto na churrasqueira Como no forno No micro-ondas Quando for Se você for almoçar Onze e meia Meio dia Onze horas Você tira o papel alumínio Dela Que ela vai estar cozida Na própria gordura E você coloca ela Para dourar Quando ela dourar Você vai ver A crocância maciez Aqui ele faz mais tempo Gente Até porque ele regula A temperatura Da churrasqueira Aqui ela faz mais tempo Porque acontece o que É muita quantidade De costela Então Como é bastante Eu coloco ela Três horas da tarde No fogo Ela vai até o outro dia Sete horas da manhã Quando eu levanto Tomar o meu chimarrão Eu já trago ela Para o forno Aqui da frente Agora vamos lá Estou fazendo em casa Sete horas da manhã Coloquei no forno E aí depois Onze horas Onze e meia Eu tiro Você tira o papel alumínio Você tira Vai estar desse jeito Onze horas Onze horas É das sete às onze Exato Aí você vai ver Isso aqui Quatro horinhas Quatro horinhas Olha aqui Olha essa aqui Olha a maciez Aqui ela já está macia Mas não está pronta Não está pronta Olha aqui Ela entra o dedo E tão macia Aí você vai colocar ela Para dourar Sem o papel alumínio Sem o papel alumínio Do jeito que está aqui Você coloca ela na sua casa Você vai fazer ela na travessa Que é para nós Escorrer gordura no forno Você tira do papel alumínio E coloca ela Bom, gente Ela vai dourar agora Leva mais um tempinho Enquanto isso Tem acompanhamento também Tem Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Amei você Mas hoje posso ver Que foi melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim A vida continua E vamos aprender então A fazer aquele acompanhamento Que é uma farofa de manga Manga é gostosa demais Aí fica aquele sabor agridoce Sabe? O sal misturado com doce Eu tenho certeza que é facinho também A gente vai lá aprender Mas depois tem mais moda, tá? Fechou Vamos lá Agora a gente invade A cozinha da Rose Local fechado Então a gente vai tomar Os cuidadinhos, né, gente? Básicos Rose, primeiro, obrigada Imagina Obrigada a vocês, gente É um prazer É um prazer em recebê-los E poder passar pra vocês Um pouquinho Dessa culinária, né? Agora eu Ó, seu marido Fez uma propaganda Dessa farofa de manga Eu ia falar banana Mas é uma farofa de manga Que vou te contar Fiquei curiosa É, não Realmente Essa farofa de manga Está fazendo a diferença Principalmente acompanhando a costela Gente, uma farofinha Está chegando a hora Está chegando a hora De comer essa costela também Vamos lá, então, aprender Porque você estava me falando Que é muito fácil fazer essa farofa Facílimo Muito fácil Muito prático Os ingredientes também Acho que todo mundo tem em casa Esses ingredientes Vamos lá O que tem aqui? Vamos lá Aqui, nós vamos começar com a manteiga Manteiga de leite Depois a gente dá uma refogada na cebola Na cebola Uma pimentinha de cheiro Pimentinha de cheiro A cenoura Você aproveita e dá uma refogada na cenoura Depois você já acrescenta a manga A manga Picadinha Picadinha Exatamente Ponto dessa madura Isso Não muito madura E não muito verde Ela bem ao ponto Que ela fica mais firmezinha Depois, na sequência Você vai colocar uma calabresinha Uma pimentinha calabresa A gosto também A gosto também O sal Uma pitadinha de sal Que é para dar aquele Agridoce Junto com a manga Uma cebolinha verde Que é para dar um colorido E também um saborzinho A uvas passas Tem pessoas que não gostam de uvas passas Mas, né? Junto com a manga Ele combina Porque fica um agridoce Também fica a critério Fica a critério E a farofa E a farinha Prontíssima Prontíssima Eu já queria Meter o dedão Mas não vou não Senão eu vou queimar Só degustarmos a farofa Pedirmos para o gaúcho Preparar a costela Arrumar o prato E colocar a farofa E degustar Então vamos lá, gente Fazer o que a gente sabe de melhor Que é comer Chegou aquela hora Mais esperada Que é de comer Depois que a gente ouviu Boa Moda Mas calma Que a gente ainda vai continuar ouvindo E aprendemos essa receita maravilhosa Chegou a hora de provar, né? Com certeza E o cheiro, meninos? Rapaz, está bom, hein? Nossa senhora Deve estar bom demais Tô aqui curiosa Gente, a gente vai comer, tá? Porque costela É uma coisa que tem que ser servida quentinha, né? Costela tem que ser com certeza bem quente Senão... Senão não dá Não dá Então deixa eu agradecer já, Gaúcho Obrigada Eu que agradeço a sua presença aqui E a presença dos meninos aqui cantando, né? Que é o fenômeno, né? Ah, obrigado Rose, obrigada, viu? Pela receita Vocês são maravilhosos Obrigada a vocês Então, gente Vamos seguir daqui Olha, faz aí em casa Manda foto pra gente Compartilha com a gente a receita Conta se deu certo, viu? Eu tenho certeza que vai ficar tão boa quanto essa E a gente encerra com mais moda, claro Com esse talento Esses meninos que são jovens Mas são extremamente talentosos E vocês vão ouvir falar muito deles Tchau, gente Seguimos aqui comendo, claro Você precisa falar Em qual estatística que a gente dá Por mim a gente tá no 1% Mas eu sou só metade desse relacionamento Você precisa falar Em qual estatística que a gente dá Por mim a gente dá no 1% Mas eu sou só metade desse relacionamento Gente, que delícia Que essa costela faz aí na sua casa Que você não vai se arrepender Vai ser sucesso pra família inteira Quero agradecer mais uma vez O Gaúcho, a Rosa, a esposa dele E os meninos E o Pedro Henrique e o João Vítor Tenho certeza que vocês têm um lindo caminho pela frente Os pais ficam ali acompanhando Isso faz toda a diferença Essa família juntinho, né? Faz lá a receita Manda fotinho dessa costela pra gente Essa farofinha de banana De banana Banana na cabeça De novo Essa farofinha de manga Que ó É uma delícia Viu? A mistura ficou muito boa E obrigada pela sua companhia Tá, gente? O Agro Record fica por aqui Mas calma Que a gente vai se encontrar ainda de novo Eu vou entrar de férias, viu? Mas a gente se encontra na volta Ainda em fevereiro Beijo Fica com Deus Tchau 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 Tchau